É marrucado no burral, boiadeiro Ê, boiadeiro É marrucado no burral, boiadeiro Ê, boiadeiro É marrucado no burral, boiadeiro Ê, boiadeiro Amarrogado no burral, foi adeus Embaixo do chapa de coro, mora eu, mora meu pai, mora a família toda Embaixo do chapa de coro, mora eu, mora meu pai, mora a família toda Embaixo do chapa de coro, mora eu, mora meu pai, mora a família toda Embaixo do chapa de coro, mora eu, mora meu pai, mora a família toda Vou arriba-り voices Vou arriba-di Vo arriba-di Vou arriba-di Feliz Tapapada Boa limpa de ar Boa limpa de ar Boa limpa de ar Boa limpa de ar Boiadeiro E amarro gado no burral Boiadeiro Ei, boiadeiro Amarro cado no burrá boiadeiro Ei, 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 poiadeiro Amarro cado no burrá boiadeiro Ei, hoiadeiro Amarro cado no burrá boiadeiro Música Música Boiadeiro 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 Parabéns Amém. 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 Amém.